A Amizade A Amizade Era assim que podia começar por contar a nossa história Foram anos e anos de uma amizade sincera, verdadeira Que hoje sustenta aquilo que sentimos um pelo outro Dizem que a base de um grande amor será sempre a amizade É precisamente isso que acontece connosco Hoje caminhamos os dois de mãos dadas Vivemos o nosso amor em plenitude Ontem, a menina do beijinho que comigo brincava É hoje a mulher que me permite ser feliz e realizado Por poder viver a vida ao seu lado Olho para trás e percebo que nada acontece por acaso Tudo aquilo que já vivemos os dois, ao longo destes anos todos Nos fez chegar até aqui, onde estamos A viver a nossa história, o nosso amor Através de te amo All I see are tulips and I'm a hummingbird Heavenly ambrosia in every curve Only dripping over my imagination The fragrance keeps flowing straight down to my soul What if I can't get you out of my thoughts, what if my seasons don't change What if you love me then, you love me not Why didn't we fade away, you're my little flower Blooming in the night Only for an hour The northern light My Casablanca sweetheart Nectar so divine Baby, baby Baby, you're the best part Of my life What can I do What can I say To convince you 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 Yeah, oh, yeah, oh